Música Estamos em 2022, ano internacional do vidro, assim declarado pela Organização das Nações Unidas. A Marinha TV veio hoje até aquela que foi a residência de José Manuel Roque de Jesus, que ficou conhecido como Mestre Libano e que deixou uma ampla obra relacionada com o vidro e o cristal, mas não só. Viemos falar com a sua viúva, Maria Alice, e com a filha Vilma Libana, que está a perpetuar a obra do pai. É uma arte milenar, é bem numa sequência do cobre, o bronze, o ferro e seguir o vidro. E portanto o vidro tem a propriedade de se poder decorar artisticamente. Há muitas pessoas que olham para estas peças e pensam que elas são pintadas por fora. Claro, mas não. É o vidro. É quente. É quente, é uma técnica dos videiros, chamada, nós chamamos de double, aquele vidro brado vem do francês, onde a peça é mola branca e branca inclui a pintura e depois é uma mudada numa camisa. Então, Dona Maria Alice, eu gostava que nos contasse como é que conheceu o seu marido. Porque éramos os dois, cada terra, e conheceu-me porque ele tinha trabalhado na fábrica, Stephens, e eu também lá estava a trabalhar, mas na altura que eu para lá fui, ele não estava, porque estava na tropa. Depois, quando vinha da tropa, há que me conheceu lá à saída da fábrica. Entretanto, ele, como estava a trabalhar em Queluz, em Lisboa, escrevia, antes de ir outra vez para Queluz, pediu-me namoro e começámos a namorar por cartas. Ele escrevia-me de lá as cartas que iam para a fábrica. Entretanto, casámos, passado dois anos, dos 16 aos 18, o meu marido teve um convite para ir de Queluz para o Porto trabalhar, sempre no vidro, sempre no mesmo trabalho dele. Ainda lá estivemos seis anos e ele a trabalhar. Tive um filho que nasceu lá, porque o meu marido dizia, mas porquê é que havíamos de ir para o Porto, dizia eu, porque quando os filhos lá têm faculdade para estudarem, cá não têm, afinal, nem um nem outro foi doutor, não foram doutores nem engenheiros. Eu puxava por eles, queria que sim, e ele dizia assim, não podem ser todos doutores nem engenheiros, e olha, estão muito bem na mesma. Não foi preciso serem doutores. E foi assim o percurso. Entretanto, eu tinha o meu filho com dois anos, era muito difícil, ele já estava a trabalhar e levava-o para o trabalho. Entretanto, fiquei sem o emprego, porque foi o senhor, o dono da Crisal da Alcobaça, o senhor, não me lembro agora o nome, lá está. E então, voltámos para cá, passado seis anos. Ele teve o convite, ainda esteve a trabalhar numa oficina cá na Marinha, no senhor Macatrão, entretanto a fábrica voltou novamente a convidá-lo. Foi para lá, com umas boas condições, com um horário flexível, com um ordenado que agradou. Mas entretanto, não digo como é que foi, porque fica feio dizer. Há sempre aquelas pessoas que não dão valor aos outros, que pensam... Pois é, mas deram essas regalias ao meu pai, porque o meu pai era o único, não é? O trabalho que ele fazia, mais ninguém o fazia igual, porque o meu pai era muito completo no desenho. Não falaste aqui que o papá andou a estudar nas Belas Artes? Fala esse bocadinho. Pois, mas está agradável. Sim, pois. Entretanto, pois, foi isso. E na fábrica, Stephens, deram-lhe... Ele queria e... Queria aprender mais? Então, para sair... Sim, ele era muito curioso, queria sempre saber mais, ele estudava para saber. Ele era muito curioso e conseguia sempre aquilo que ele idealizava, ele conseguia saber como se fazia. E o próprio disponibilizou para ele ir às aulas todas as semanas, parece-me que um dia por semana. Não era fácil, porque já íamos de carro, só tínhamos de carro. E já existia eu e o Mano. Tínhamos um ano. Ficava com eles dentro do carro, enquanto ele estava nas aulas, e lá andou, muito satisfeito, e ele dizia, isto também já é uma vaidade minha, eu não vou lá aprender nada. O que eu... Pois, porque ele sabia. O papá dizia isto, eu não ando a aprender nada. Mas foi a fábrica que lhe pagava essa disponibilidade que ele tinha de ir, e só que entretanto houve quem não... Colegas, trabalhadores, como ele dizia, estão-me a cavar na sepultura, tiraram, conseguiram tirar todas essas coisas. Ou seja, o vidro no fundo esteve sempre dentro desta casa. Exatamente. Sempre para filha, sempre. A Vilma já nasceu e já cresceu a ver o seu pai a trabalhar em diferentes plataformas, mas o vidro... Sim, nós não vivíamos aqui, vivíamos ali nas cruzes, tínhamos uma casinha pequenina. E o meu pai na parte da garagem, tinha um ateliê dele, onde tinha o engenho de lapidar, o engenho de gravar, a secretária onde se fazia a gravação a ácido, e eu cresci a vê-lo a fazer. É verdade. E sempre teve nas nossas raízes estas coisas do vidro e gostamos muito. E desde quando é que a Vilma despertou de uma forma mais consciente para esta arte única? Sim. É assim, é assim. Eu até 2004, penso eu, por aí, não ligava muito porque eu tinha o meu emprego, estava ligada aos moldes, era desenhadora de moldes, gostava do que estava a fazer. Pronto. E vi o meu pai a fazer, claro que sempre valorizei, mas não me punha a fazer. Em 2004 fiquei desempregada e foi aí, como eu também sou habilidosa, mas não chego à habilidade do meu pai, nem de longe nem de perto. Como fiquei desempregada, tinha tempo, resolvi, falei com o meu pai, papai, ajudas-me, já aqui nesta casa, papai, ajudas-me, achas que eu sou capaz? Sim, vamos a isso. E comecei. E realmente gosto, gosto muito, mas lá está. Eu só faço a gravura ácido, que a técnica é ir pintando com um ácido, pintando com verniz, depois o ácido vai corroer ou não se põe o verniz. É uma técnica diferente de uma gravura à roda, em que o meu pai está ali na roda, que essa não aprendi. Também talvez por ser um trabalho mais pesado, tal como a lapidação, mas temos que estar ali com a peça, talvez por isso. Pronto, e foi assim que eu comecei. Também já fiz algumas exposições no país e não só, também fora. Mas gosto de sempre falar no trabalho do meu pai, porque foi com ele que eu aprendi. Foi a sua inspiração. Exatamente. Foi a minha inspiração. Neste momento, o Salvador Avilma é a única artesã na Península Ibérica a aplicar esta técnica? Eu penso que sim, eu penso que sim. O meu pai fez essa pesquisa, eu também já fiz alguma pesquisa e penso que sim, sou a única. Qual é a maior dificuldade neste trabalho? Encontra dificuldades? Encontro, encontro dificuldades. Tem a ver, para já, há uma particularidade muito importante. Este trabalho que eu faço da gravura a ácido fluorídrico só pode ser feito em vidro ou cristal dublê. Só que eu digo, em cristal porquê? Porque o cristal é um vidro, é nobre, não é? É muito mais rico que um vidro comum. Portanto, o meu trabalho tem que ser feito em dublê. O dublê é, por dentro será em color, o cristal por dentro é em color e depois a parte exterior é que tem a cor e eu vou tirar a partir dessa cor. Ora, a minha dificuldade por vezes está em tirar partido da cor, porque se o dublê for muito grosso, como o meu trabalho é com o ácido, tenho que pintar mais vezes com o verniz e dar mais vezes ácido. E é um trabalho muito demorado. E, pronto, leva muito tempo, muito tempo. A outra dificuldade que eu encontro é nos rostos. Portanto, eu posso fazer um carro, um castelo, uma flor, eu posso gravar o que me pedirem e eu gravo no vidro. Nos rostos, os rostos das pessoas torna-se mais difícil quanto mais o dublê for grosso. Porque é difícil chegar à perfeição de todas as rugas, os detalhes do rosto. E aquilo que eu faço não se apaga, ou seja, eu meto o ácido, o ácido corroeu o dublê e não há forma, se corroeu demais, se gastou a cor demais, não há borracha, não há nada que apague o erro. Claro que já me enganei, há peças que são menos boas, há peças que são boas, mas é o que eu digo, isto não é um decalque, não é? É uma estampa. Isto é a olhar e a fazer. Nem sempre fica tão bom como nós desejaríamos. É, são essas as dificuldades. E que tipo de trabalhos é que gosta mais de fazer? São os rostos pela dificuldade? Os rostos é um grande desafio. É pela dificuldade, sem dúvida. Mas gosto mais, sou sincera, gosto mais de fazer figuras, tipo, por exemplo, a última ceia, que os rostos não requerem que sejam iguais. Uma última ceia, um rosto de um ardina, sei lá, rostos de pessoas que não existem. É mais fácil. Fazer um castelo, fazer uma imagem, uma paisagem, mas não é um desafio tão grande. Um rosto acaba por ser um desafio maior. E olhando para trás, para os últimos anos, para todas as peças que já fez, dando de certa forma a continuidade ao legado do seu pai, qual é que foi a peça que lhe deu o maior prazer, o maior gozo de fazer? É uma peça que ainda tenho em minha casa. É uma peça que tem seis gravuras em toda a volta, é um jarrão, que tem o Papa João Paulo II, que tem várias fotografias dele. Quando ele ia para os Alpes de Férias, ele com a pomba, ele com a criança ao colo. Pronto, essa foi a peça que me deu o maior desafio. Isto porquê? Porque foi uma peça que eu tive que ir fazendo gravura a gravura e eu andei seis, sete, oito meses a fazê-la. Porque se fosse só uma gravura, fazia num mês, mês e meio faz-se a gravura. Como tem aquelas gravuras todas, eu fiz uma, depois tive que fazer outra e eram seis. A peça é lindíssima, tenho ainda em minha casa e foi realmente a melhor. Fiz também uma peça que está no Museu do Vidro, aqui na Marinha Grande, que tem a última ceia, que também foi uma peça que também andei muitos meses a fazê-la, que a gravura é grande. Também a tive que fazer por três fases, não foi só de uma fase. Três fases, primeira central, depois uma lateral, depois a outra lateral. São peças boas, peças que têm muito trabalho. A Câmara também me comprou uma peça para oferecer ao Papa, para ele levar para o Vaticano e ele levou também uma peça semelhante à que está no Museu. Também foi uma peça muito boa. E pronto, são essas peças que me têm marcado. Vou tendo algumas, pronto, neste momento tenho, não sei, 30, 40, 50 peças, não sei, não sei ao certo, em casa. Neste momento estou a trabalhar mais quando me pedem uma encomenda porque o cristal é caro, é um grande investimento e pronto, também estar a fazer peças para estar a acumular, acumular também. Vou fazendo, mais ou menos vai aparecendo sempre uma encomenda ou outra e vou fazendo, portanto não estou parada. A que feedback é que costuma ter do público que visita as suas exposições? O feedback é bom, é bom, ficam maravilhados. Muita gente diz que nunca viu nada disto. O feedback é maravilhoso. Agora até tive uma exposição em Outubro, em Leiria, no turismo em Leiria. E veio cá, por acaso, o senhor de Guimarães, ficou encantado. Já levou peças minhas para lá para Guimarães e o público fica, são coisas que não vêem, não se vêem lá de mim, não é? Enquanto artesã, ainda por cima herdeira da obra, não é? Do seu pai, dos conhecimentos que ele lhe transmitiu, da obra que ele deixou em diferentes materiais, não só no cristal, não só no vidro. Como é que se sente cada vez que se prepara, que prepara os equipamentos todos para ir fazer um trabalho e depois quando vê a obra já completamente realizada? Claro que é gratificante. Eu até tenho um trabalho para fazer uma peça grande, que é uma computeira das grandes. E estou entusiasmada para ir fazer aquele trabalho. É um rosto que eu vou fazer, do médico, do ortopedista até bastante conhecido e estou ansiosa para ver como é que vai ficar. Estou ansiosa para começar, porque é assim, eu tenho, o cliente escolhe a peça, eu mando lapidar e depois eu faço a gravura. E todo este processo de eu explicar como é que era a lapidação, estou empolgada para ver, para ver como é que vai ficar. É bom. É bom. Ana Maria Alissa, o seu marido era um homem muito curioso, não é? Adorava desenho, procurava sempre saber mais, mas ele fazia mais além da gravação no vidro e no cristal. Ele fazia outras técnicas. Não, no vidro são estas técnicas que está a ver, a gravura à roda, a gravura ácido, como faz a minha filha agora, que ele ensinou, ele era muito exigente, por isso é que ela aprendeu tarde, porque ele exigia, até dele ele exigia. Quando ele fazia um trabalho dele, ele perguntava-me, aches que está parecido as tais caras, que é transportado da fotografia para o vidro, não é fácil aquilo. Eu nunca aprendi, já disse isso numa entrevista no Porto, que a minha filha foi lá. Há quantos anos, filha? Era o papá vivo e já estava doente. Desde 2011? Não, o meu marido era muito exigente. Por fim, ainda aí, a última pessoa que, filha, estava sempre a perguntar, filha, achas que está bem? Não era? Era sempre. Era muito exigente, dele próprio. Os artistas acham que são todos assim. E tu és a mesma coisa. Mas, para além do vidro, portanto, desde a lapidação, à gravura ácida, gravura à roda, era a questão da pintura. Exatamente. Pois, pintou muito, muitos quadros. A óleo. Olha, a primeira exposição que ele fez foi cá na Marinha, na casa do Sr. Firmino Louro. E todos os quadros que ele fez, vendeu-os todos. A segunda foi em São Pedro de Moelle, que fez quadros até semi-abstratos. Ele foi um sucesso. Vendeu tudo, porque ele estava sem emprego. Ele, quando saiu da fábrica, tinha dois filhos. Eu já não estava empregada, que tomava conta dos filhos. Nem tínhamos infantários para ir. E ele teve que se virar realmente a viver das exposições que fazia. E, felizmente, que vendia. Depois fez outras. Fez no operário algumas exposições. Era sempre positivo. Que assim fosse agora. O tempo agora é outro. A minha Teresinha, esta última que fez, teve trabalho em Leiria. Gostaram muito. O livro de honra dela ficou muito lindo. Não foi, filha, mas já não é... Já não se vendem peças como antigamente. Não, não. É diferente. Já está... É uma pena. Porque está-se a perder. Mas porquê? Porque é que acha que isso acontece? As pessoas não conseguem dar o valor ao trabalho que têm à frente? Valores das pessoas já não são os que eram. Hoje é diferente. As pessoas... Nós vemos isso. Pode haver ainda. E também... Pronto. São os tempos que vai tudo mudando. Talvez. Sei lá. Não dá mesmo para... Não é? Sim. Não dá para entender. Ela tem muita obrinha. Vão lá, Sina, ver. Mas ainda para referir acerca do meu pai, como depois poderão ver, o meu pai pintava. Pintava ele. Íamos a um restaurante, almoçar, jantar, não sei o quê. A toalha era de ser pele, toca a desenhar. Desenhava logo qualquer coisa na toalha. E o meu pai pintava quadros a óleo, quadros a tinta da China, a lápis, a carvão. Águarelas, temos aqui águarelas lindíssimas, feitas pelo meu pai. Ele fazia tudo. Tudo, tudo, tudo. E o que é que ele mais gostava de pintar? Não sei. Eu acho que era tudo. Não sei. Ele tinha gosto naquilo que fazia. Olha, assim com este quadro que aqui está, que tem tantas figurinhas. Tantas pecinhas. Ele gostava muito de... Dava muita atenção ao detalhe. Sim. É verdade. Sim. Ele gostava de... O que ele fazia tinha pormenora, tinha... Pronto. Tinha que ser bem feito. Não era de qualquer maneira. E investigava. Investigava muito. Antes de fazer as coisas, investigava. Tinha que saber como é que... Ao certo. Mas tinha também outros óbvios. Gostava de ir à pesca. Ah, sim. Gostava de acampar. É isso. A natureza. Adorava a natureza. Os meus filhos de pequeninos começaram a acampar porque ele adorava o campismo. Acampámos muito na praia velha, naqueles tempos que as pessoas... Está tudo muito diferente. Se calhar os seus pais também lhe dizem o mesmo. Não é? Pronto. Está a ser diferente. Convivia-se. E agora há que estar mesmo de não se puder. E é assim. A Vilma referiu há pouco que isto são trabalhos muito minuciosos, que levam muito tempo, mesmo pela aplicação do ácido e da técnica em si. Como é que era o seu marido quando tinha um trabalho destes em mãos? Ele ficava até altas horas no ateliê? Não tinha sono. Ele não tinha sono. Ele quase não dormia. E nos tempos, enquanto o trabalho da gravura ácido, não é filha? Tem que ficar umas horas, uns dias até. E ele fazia sempre outras coisas. Ou pintava, ou carpintava até. Ele... E quando tinha... Pronto, lá está, as horas. Às vezes era de noite que ele tinha mais inspiração. Durante o dia podia andar a trabocar a fazer coisitas, que é o que ele gostava. Mas à noite dava-lhe aquela inspiração e ia trabalhar. Não era sempre. Também fazia durante o dia. Mas realmente era quando tinha mais aquela inspiração. Havia habilidade para tudo. Tinha, tinha. Mas as mãos não ficam. Mas ele esteve durante várias décadas dedicado a estas artes, não é? Lá está, são coisas muito minuciosas. Mas ele conseguiu... Até que altura é que ele ainda conseguia fazer as peças? Até morrer. Até morrer. Ele trabalhou... Filha, o papá morreu em janeiro. Ele, em dezembro, esteve aqui sentado no sofá a gravar à roda. Cálices. Estão ali, podes mostrar. De caravelas. Ele já sem forças. Já sem forças. Já morreu com o câncer da próstata. Já sem forças. Praticamente. E ele entretinha-se. E ele era muito impulsivo. E depois de ficar doente, tornou-se um homem tão carinhoso, tão... Não faz ideia. Diz-se ainda há bocadinho também que ele era muito habilidoso. Portanto, nas mãos dele nenhuma peça se estragava. Pois não. Não, não. Aproveitava tudo. Uma peça estragava. Partia-se. E ele mudava logo. Como já lhe mostrei que está ali uma... E tantas mais que ele fez. Eu tenho ali uma taça. Já trouxe do Porto. Uma jarra que se partiu. E era uma bola. E ele abriu. E havia uma bola de vidro. E ele cortou a bola. E com a boca da jarra. Parece um tal ali naquele móvel embaixo. Fez uma taça. Portanto, são duas peças. Aproveitou. Aproveitava tudo. Transformava. Tudo, tudo. E tinha muitas pessoas que o admiravam. Mas pronto. Ai. Mas a vida é assim. Tudo vai acabando. Ninguém é eterno. Ninguém. É pena. Já o meu sogro também era lapidário. Também uma pessoa muito conceituada. A história do meu sogro também. Muito estudioso também. Eu não o conheci. Morreu com 41 anos. Já não foi do meu tempo. E era muito estudioso. Tão estudioso. Que só teve mãe para o criar. e ele estudou e ainda chegou a ser professor de senhores aqui da Marinha Grande, que já também morreram. o senhor, o senhor, como é que chamava das mobílias, aquele senhor, o senhor, o senhor, o vidro, o vidro já está na família há muitos anos. É verdade. Sim. Tenho ali um quadro onde está o meu sogro, que o meu marido pintou. Não sei se já viu. O meu sogro é lapidário. Sente que as novas gerações, sente que as pessoas da Marinha Grande sabem quem foi o mestre libano. Eu acho que não, ele morreu e não se fala mais, nunca se falou. Tive um amigo, está ali a carta do Paulo Martins, está ali logo, que os senhores podem ver. A seguir a ele morrer, escreveu, mas ninguém mais quis, ninguém, nem resposta, nem houve resposta. Aquela carta que o Paulo, que o Paulo foi criado como tu, é o nosso amigo que é médico, o Paulo Martins, não sei se já tenham ouvido falar, não. E ele era de nossa casa, de pequenino, ele imitava o meu marido, nunca esqueço, o meu marido uma vez fez um galinheiro, ele era garoto, foi para casa e também, e é também muito habilidoso e tem parte das obras do meu marido em casa dele, que ele comprou ao meu marido. E quadros e peças, e ele, o Paulo, passado um ano que o meu marido falecer, escreveu para a Câmara uma carta que gostaria que o meu marido se lembrasse, filha. Sim, sugeriu até no museu fazerem uma sala, porque a Câmara, o museu tem muitas peças do meu pai, muitas, muitas, muitas. Tem algumas encaixadas. Tem encaixadas, pronto, e o Paulo sugeriu fazerem até uma sala com o nome do meu pai, mas a realidade é que nunca ninguém mais valorizou o meu pai, nunca mais se falou do meu pai, e nós se sentimos tristeza por causa disso, mas pronto, também não podemos fazer mais nada. Olha. Porque é assim, as gerações, a minha geração e as gerações para trás, sabem quem foi o meu pai, agora as gerações mais recentes já não sabem. Mas da tua idade, pois também era muito cá. Pois, mas ainda falando no museu, quando eu fiz a minha exposição no museu em 2009, não me recordo bem, pronto, eu passei lá muito tempo e vi peças, estavam com caixotes, com peças, onde estavam peças do meu pai e não sabiam quem é que as tinha feito. Eu olhei para elas e disse, isso foi feito pelo meu pai, isso tem que estar assinado. Eu dei volta às peças e encontrei as assinadas, com uma assinatura líbana, muito pequenina, mas não sabiam de quem tinha feito aquelas peças. E eu estava lá, eu vi, eu assisti e eu disse, não, esta peça, eu não estou a ver a assinatura, mas sei que é feita pelo meu pai. E depois procurava e encontrava. E várias peças. Reconhecia o traço. Sim, sim, sem dúvida. O traço é assinatura. Reconheço logo. Sim, mas aquelas peças, elas não viam a assinatura, mas estava lá a assinatura semida. E eles, portanto, a Câmara, a Câmara não, o Museu tem muitas peças do meu pai e podia até fazer uma sala com peças do meu pai, a sala Mestre Libano, mas não, assim já ficava, já as novas gerações e outras pessoas. Já eu morria assim um bocadinho, porque isto é assim. Os meus filhos têm 60 anos, o meu filho mais velho tem, faz 61 para o mês que vem. A minha filha está quase com 60 também. Nem se fala, não é? A idade já que eu tenho e que eu desapareça antes deles. Só tenho uma herdeira. E eu estou sempre a pedir à minha herdeira, que é a minha neta, que tem agora 25 anos, que está fechada há dois anos a trabalhar, então ela trabalha aqui em casa. Já trabalha, já tem emprego, já está estabilizada em Guimarães. E eu digo, Laurinha, mas já lhe digo isto há um tempo. Ela tinha 12 anos quando o avô morreu, ela conheceu o avô. Filha, olha que isto não é para se perder, estas coisas do avô. E ela responde-me, avô, achas? Como quem diz que não vai deixar perder. Mas não ficam, ficam asseguradas. Mas depois ela também desaparece um dia mais tarde. E eu gostaria de morrer e saber que havia um sítio certo que iam perpetuando as coisas. É isso só que eu queria pedir, não quero pedir mais nada. Estas coisas são minhas, são dos meus filhos e da minha neta. Pois ela faria um dia o que entender. Ela já brinca comigo, deixa lá a avó, depois isto vai ser um museu aqui, as casas. Ela diz isto, isto vai ser um museu. Quem sabe? Nunca se sabe. O meu marido, quando viemos para aqui esta rua, era a rua... A rua... Santa Isabel. Santa Isabel. Mas havia outra rua aqui atrás também com o mesmo nome. E com o mesmo número da nossa porta. Como o meu marido se lembrou? Vou pôr ali uma indicação e ponho lá. Edifício e o Líbano. Por que só? Porque primeiro foi construído só aqui o meu bloco dos três andares. Depois mais tarde começaram a seguir aqueles. E então já está aí o edifício e o Líbano. Ela um dia se fizer aqui o museu, olha, já tem. E já estou feliz porque te insisto. Pronto. Eu, por acaso, ainda há bocadinho ia-lhe sugerir isso. Ia-lhe dizer que a sua casa, presentemente, já parece um museu. E tem as coisas do seu marido preservadas. Tem ali a escravaninha dele. Tanto. O que é o objeto é que ele dava mais valor? Das coisinhas dele, das escritas dele. Eu todos, mesmo dele, sei lá... Ele estava sempre, todos os dias, a criar coisas, a fazer desenhos. Ele nunca estava sem estar a fazer. Ele podia estar a ver a televisão, mas ele tinha uns sentidos que fazia tudo ao mesmo tempo. Está a ver? Ele estava doente, como já disse. Há um mês de falecer, ali a gravar. Ele fazia papelinhos, desenhos pequeninos. Eu tenho aí desenhos e caixas e gavetas. Vai dar um dia um trabalhão que já deram voltinha a tudo. Mas já podem dar outra vez, porque eu também, de vez em quando, vou ver e mexer. O meu pai também escrevia poemas, versos... Era completo, era um homem completo. O meu marido era. Eu via muito, comprava muitos livros. Muito. Então, vê-se. Pode. Oh, Vilma, e como é que era o seu pai perante a obra que fazia, sendo que fazia obras raras, não era um artesão único, naquilo que fazia, tendo em conta o reconhecimento, ou pelo menos o feedback que ele recebia. Ele era vaidoso, era um homem simples. Era as duas coisas. Sim. Era as duas coisas. O meu pai era muito simples, muito simples. Não era vaidoso com nada. Mas era vaidoso com o trabalho dele. Claro. E tinha a razão. Com o trabalho dele tinha muita vaidade. Tinha a razão, claro. Não tinha que mais ninguém que tivesse. Era, era. Mas era muito simples, muito simples. Lapidações, havia muitos lapidários, muitos, e bons também. Sim, 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 sim. Mas esta arte da gravura à roda, houve um senhor que foi com ele, posso homenagear, o senhor Justino Magalhães, que foi com ele lá na fábrica, que o papá também começou a se interessar pela gravura à roda. Não sei se já ouviu falar, há documentos do senhor Justino Magalhães. Morreu a filha há pouco tempo, tenho uma neta professora e muito amigo do meu marido. Mas sim, o meu pai era vaidoso com o que fazia, muito vaidoso com o trabalho dele. A pessoa gostava de andar de qualquer jeito, mas gostava muito da gravata, gostava também de se apresentar e tinha bons contactos. O meu marido teve muitas pessoas que o admiraram, muitas, mesmo muitas, e houve, pronto, a outra parte que já não foi tão... Segundo sei, ele chegou a ser homenageado no âmbito de uma Bienal de Artes Plásticas pela Câmara da Marinha Grande. Como é que ele recebeu esse convite para essa homenagem? Sim, recordo, recordas, ficou orgulho de se lembrarem dele, não é? Ficou. E correu muito bem. Porque já, depois de tudo que não correu tão bem, isso aí ele já enalteceu, já foi realmente... E houve pessoas que passaram pela Câmara que o admiravam, estão aí, ainda há bocado que tu vistes. Álvaro Orfão. Sim. O Álvaro Orfão, já está com muita idade, é mais velho do que eu, não. É da minha geração, eu tenho 83, ele também deve estar com 84, 85. Mas a Câmara, na altura em que esteve lá o Álvaro Orfão, pronto, deram-lhe muita atenção à obra, há aí diplomas que lhe deram, mas só vendo o que é que eles dizem os diplomas. Pois, mas agora, parece que foi antes e depois. Nós estamos no ano internacional do vidro, declarado pela Organização das Nações Unidas. Claro, quando eu falei, ainda não se falava nisso, quando eu falei consigo, pois não? Não, ainda não. E agora, pensei logo, vai dar mais um real assim, talvez, e eu agradeço-lhe muito. Ficava satisfeita se o nosso município, por exemplo, desenvolvesse alguma atividade envolvendo a obra do seu marido ao longo deste ano? Eu até ia morrer mais tranquila, mais descansada, porque... Sim, gostávamos muito que fosse reconhecida este ano, que era importante. O meu Luís não aparece, ele move-se com isto, é igual a mim. Mas o legado do mestre libano vai prosseguir e penso que a neta também tem jeito para o desenho, não é, Vilma? Sim, a minha Laura é muito habilidosa, eu até digo que ela é mais habilidosa que eu. Percebemos. Ela tirou o desenho de gráfico, mas lá está. Não tem tempo, assim como eu também não tinha tempo, está na área dela, está a trabalhar e não tem tempo para experimentar. Foi tal e qual como eu, não é? Também vi ao meu pai a fazer, ela veio-me a fazer, mas não... Pronto, mas ela já vai pintando, fazendo umas aguarelas, já vai fazendo uns quadros a óleo e isso ela vai fazendo. No vidro, ainda não tocou, mas diz-me... Ah, também sou capaz. Ah. Portanto, é natural que ela siga ali, vamos ver. Quando tiver mais tempo. E eu estou-me a lembrar de uma coisa. A minha neta não é parecida com o meu marido, é mais pai e mãe, mas o feitio é igualzinho ao do avô e está aqui a minha filha que diga-se, não é verdade. É. Verdadinha. É fantástico. Em que aspecto? É muito correta, é espontânea, é habilidosa. A Laurinha é muito habilidosa, minuciosa. É, é. Ela foi criada a ver o avô também, também tem influência, mas os modos, qualquer coisa, é espontânea. E eu digo logo... Qual é a sua avô? Respostas com o avô? O meu marido era muito espontâneo, claro, com certas pessoas, ele primeiro pensava e depois há o que dizia, mas era muito espontâneo. E a minha neta é igual, acho muito parecida, muito parecida. Portanto, o mestre Libano está muito presente ainda aqui nesta casa. Ah, sim. Sem dúvida. Todos os dias. Está mesmo. Queria realmente que continue, não está, mas que se reconhecesse mais quem foi ele. Porque vamos todos, entretanto, eu digo que é entretanto, para mim é entretanto. E quem sabe? Não sabemos. Não é uma incógnita. Não é? Muito obrigada. Obrigada. Eu comecei muito novo, por um golpe de infelicidade, fui ocupar numa fábrica de vidros o lugar do meu pai, que faleceu nessa altura, tinha eu 16 anos. O vidro é uma arte onde é imprescindível uma pessoa ter qualidades artísticas e, sobretudo, conhecimento de desenho. Eu tinha porque frequentei escolas onde a professora e toda a técnica de desenhar que pude e que depois transportei-a para o vidro. A arte que José Manuel Roque transportou para o vidro fez deste filho da Marinha Grande, mais conhecido por Libano, o único artista do mundo durante mais de 50 anos, a gravar e lapidar cristais com retratos de gente famosa em Portugal e no mundo. Um trabalho que não ficará perdido no tempo, já que a filha, Vilma, resolveu continuar esse caminho. Esta pode ser a história do número 12, terceiro direito, com os namorados Tiago e a Ruth. Não, 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 o solteiro João e o seu cão. E festas aos sábados, domingos, segundas, terças, quartas. Não, 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 afinal a história do número 12, terceiro direito, começa com a dona Tereza. E os seus gatos. E muitas festas. Aos gatos. Cada casa pode ter muitas histórias para contar. Uma pode ser a tua. Com Century 21, é outra história.